Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala aqui Elinho, falamos aqui de Diadema, estamos indo aí na PG, certo? Rolêzinho aí do Adriano, Senhora Z, Senhor Z, Luquinha, pessoal lá da Baixada lá, mano. Vamos aí nesse rolê com o pessoal, né? Estamos aqui com o Marcos, Marcão aí, sua CBZona 500, é ele e a dona patroa aqui atrás. Vamos lá prestigiar o encontro do pessoal, né? Pessoal bacana com nós, né, mano? Nada mais justo que ir lá prestigiar o evento dos caras, né, mano? Então é nós, estamos chegando aí, Adriano, Moniquita, Tarzan, não sei se Tarzan vai aí, que a motoca tá sem embreagem, né, mano? Mas não é igual, mas tá todo mundo junto. Estamos chegando aí, rapaziada, pra mais um encontro todo nosso, né? Tudo junto e misturado. E é isso aí, bora com Deus, vamos curtir aí um pouquinho do rolê aí, né? E é nóis. Isso é louco. Ai, caralho, olha lá do céu. É, duro, cachoeira. Vamos aí, de boa, no rolê, les. Tá meio friozinho, mano, eu vi com a jaqueta de couro. Tu veja, já vindo com a outra quentinha. Marcão olhando o retrovisor, vai vendo. É, eu quero agradecer a todos aí do canal, muito obrigado, né? E é o seguinte, eu tenho a agradecer a vocês, o canal tá crescendo. Obrigado pelo like, compartilhamento. E é isso aí, rapaziada, tamo junto. Mais um rolêzinho aí. Agora vai andar de bike? Ah, que furou o pneu da bike. Aí atrapalhou o rolê dele. E é isso aí. E é isso aí. É, duro, cachoeira. Ó, o Ginaldo, o PX, o Lê, o Adriano, foram no rolê lá do, 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 Serra Azul, pessoal, né, mano? Então, aí nem você vai, eu falei, puta, mano, eu tinha combinado com o pessoal aqui, né, velho? Aí eu não, não dava pra falar não, né, malandro? Então, falei, ó, velho, nesse eu não vou não, mas no próximo nós tá junto. E dia 26 vai ter o do Família Motobrothers, né? Salve aí pro grupo Família Motobrothers, tamo junto, certo? Ó, o próximo rolê vai ser com eles, né, mano? Lá em Pedra Grande, Atibaia. Pessoalzinho super bacana lá do grupo lá, né, mano? Então, o nosso próximo rolê é com eles, né? E eu quero agradecer também a todos do grupo que sempre me acolheram bem, sempre trocou ideia comigo de boa, pessoalzinho bem bacana, né, malandro? Então, e é isso aí, né? Vamos que vamos. E é nóis. Muito obrigado a todos aí, tamo junto. É, o Marcão aqui do meu lado, Marcão CB500. Acesse o canal do brother lá, se inscreve, o mano é da hora. Eu acho que não tenho... Não posso falar... Ah, meu, curte lá, dá link, blá, 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 blá. Curte lá a parada do cara, se inscreve, curte os vídeos. Então, nóis faz com todo mundo, né, mano? Isso é que é o mais importante, né? É essa pegada aí. Aí, tamo junto. Tamo junto, é nóis. Picou, gravou, acelerou e é tudo igual, filho. Todo mundo na mesma batida. Tá represando aí, ó. O pessoal fala que não tem água, malandro, mas tem água pra cacete, velho. Cê é doido. Queria saber onde é que o pessoal fala que não tem água aí, né? Eu ia ver tu forte da porra, mano. Cê é louco, cachoeira. Santos, praia grande. Estamos chegando. Ai, caralho. Cê é doido, cachoeira. Cê é doido, cachoeira. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Vou deixar esse vídeo muito longo, não. Porque depois pra subir dá mó trabalho, mano. Então, é nóis, é nóis. Tamo junto. Já tamo pertinho aqui do pedágio. Certo? Ó, fiquem todos com Deus. Gostou? Deixa aquele like lá maroto. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Fui.